Rapaz, você é de procurar fazer alguma coisa, me mede de perna pra cima. No quarto tem nada pra fazer. Hein? Tem certeza? Gente, a Amília disse que o quarto dela não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer aqui no quarto dela. Porta, guarda, roupa aberta, gaveta aberta. Meu Deus do céu, pra quê? Eu vou fazer, menina. Eu tô descansando o corpo. Meu Jesus Cristo. Reage, criança, pra vida. Vambora, levanta. Tá certo. Vambora fazer o café. Hoje já botei seu irmão pra arrumar o quarto dele, minha filha. Então agora vai ser sua vez. Bora levantar pra arrumar o quarto. Se não, vou tomar o celular e botar de castigo, viu? Eu agora tô assim, rigorosa. Boa noite, minha linda. Ela tá fofocando a gente, né? As coisas de Carol. Toda feliz que tá falando com a filha. É, eu tô até fofocando. É? Que assustinho. Não sei, só uma coisa que eu falo, né? É que dá uma parte da vida da vizinha. Oxê. Tá rindo por quê? Eu? Tchau. Ah, tô feliz da vida aí falando com a filhadinha. Cadê ela? Já veio? Já perde o sete. Ah, meu Deus, vou ver lelete. Aliás, hoje acho que não, né? Oi? Acho que hoje eu não vejo lelete não, né? Não. Vê, porque ela vai passar aqui pra pegar a chave. Ah, pronto. Ah, vou ver, vou ver, vou ver. Ó pra isso, ela perdeu até o marido. Cadê o Chiquinho? Não, saíba dele. Ah, você tá procurando, olhando pra cima. Ah, menino, o que é isso? Tá uma arte mesmo. Tá vendo, é? Já tive que dar sapateira, Carol, aí, ô. Eita, ó a arte dela, gente. Eu te digo nada. Eu não podia me falar pra ver se eu pegar, não precisava nem subir aí pra não cair, viu? A arte dela. Digo nada. Pois é. Eita, gente. Ó pra aqui, o que é sapato. Eu vou procurar aqui um que deu de meu pé, viu? Que sábado, que sábado. É o quê, pai? Você quer? Quando eu deixar pra botar sábado. O que é sapateira? O guarda-roupa. Nem pensamento. Volte cá. Se picou. É mole? Deixa isso ainda passar pra botar o guarda. Deixa não, minha vizinha. Deixa não. Vai ficar com esse sapato todo no meio do quarto. Se eu quiser me ajudar a arrastar o guarda-roupa, vai botar o guarda de Camila. Eu vou botar esse aqui, vai combinar com o beliche. Ah, aí, vai ficar legal. É. Ele voltou. E aí, vai botar o coisa, vai botar o sapato. Ó o que é sapato aqui no chão, Chiquinho. Minha vizinha ali arrumando. Tá vendo que ela tá ocupada? Meu vizinho já quer que eu passe a camisa dele. Pode. Como é que pode, meu negócio? Tá certo isso, minha vizinha? Tá não. Eu vou me embora, viu? Vou me embora, vou por aqui pra passar camisa nenhum. Vocês vêm pra casa dos outros, tomar parte da vida dos outros, ó. Já me deram pra uma camisa aqui pra eu passar. Pois é. Eu vou me embora. Vim gravar conteúdo aqui na casa dos outros, tomar parte, né? Vim mostrar os sapatos. Aí, cheguei aqui. Pua, meu filho, já fui. Aqui, ó. Aí, vai levar pra sua casa. Ah, vai botar lá em cima, né? É. Ah, vai carregar? Você que vai levar na cabeça. Ah, então não, não. Dá sim. E dá pra botar? Na sua cabeça? Ah, vai pra cá. Bota na cabeça? É. Vai botar aonde, Bruno? No pé. Eu vou lhe virar de cabeça pra baixo. Você vai carregar a cama, então? De cabeça pra baixo? Rapaz, que é isso, velho? Eu tava só brincando, velho. Me vai fazer. Não, não. Vamos a ir aqui. Vamos a onde? Aí, vai pra cá de Carol. Aí, vai levar pra cá de Carol. Vai levar pra lá pra cá dela? Não, não. Vai deixar. Bota ela do lado de fora pra tomar uma chuva. Ah, e toma chuva? Vai tomar chuva? É. É. Não, não. Vai chover e ela vai ficar sequinha. Com certeza. Aprendi, minha filha, com você. Você me ensinou. Eita. O que foi? Melissa. A gaveta não vai passar ali na porta, né? Agora foi que deu. Será? Eu não vou carregar, não. Meu amor, olha pra mim aqui. Oi. Melissa, né? É, eu só tô no dedo, mano. Rapaz, comprei, rapaz. Minha vizinha, viu, velho? Casa de perna pra cima, oitada. Pra arrombar, botar tudo no lugar. É barril. Meu nome. Péu, agora que vai lhe ajudar. Viu, Péu? Ajuda ela aí, meu filho. Eu ajudo pra ficar comigo. Meu nome é trabalho, filho. É, minha filha. Correr atrás. Péu, meu filho, eu vim fazer uma visita. A vizinha me arrombou. Foi não, Péu, só que dá uma olhadinha. Eu não tava, não tava, não tava, não ia trabalhar do mesmo jeito. Aí, ó. Tive que foi trabalhar. A vizinha agavou, viu? Obrigada, meu amor. De nada.